Oi velhinho, lembrei de você que eu te fiz esse vídeo, abração. Hoje vamos resolver as trincas do gesso, vamos lá, esse aqui. Olha aí velhinho, tudo embaçado com a cola epóxi, super resistente e deformável. Botei bastante para preencher bem toda a área que tinha problemas juntas das placas de gesso. Ela vai secar um dia, vamos lixar e pintar, usando uma lixadeira nova que não faz sujeira. Aí velhinho, legal. Vamos arrumar o rejunte do banheiro da caprita. Para esse trabalho, vamos usar esse produto aqui, acrílico. Esse tipo de rejunte é como uma cola epóxi, então ele não pode pegar da pedra, senão não sai de jeito nenhum. Você tem que aplicar com muito cuidadinho. E aqui o rejuntinho feito já, epóxi. E vai durar para sempre. Acertando esse aqui. Novo de novo, velhinho. As luminárias estão caindo. Os parafusos estão no gesso. Isso é uma bucha para drywall. Olha que interessante. Você pega, fixa ela no gesso. Ela abre, segura bem forte. Não vai mais cair. Vamos substituir. Tecnologia construtiva. Viu? Agora vou parafusar. Não cai mais. Ele abre lá dentro. Segura bem forte. Agora eu vou me pendurar aqui, velho. Tá duro, duro, duro. Perfeito. Olha aqui. Muito bom, muito bom. Perfeito, perfeito. Que velhinho. Sendo os próximos capítulos. Esse é o detergente que eu vou usar junto com este brinquedinho aqui. Mas o aspirador, você vai ver o que eu vou fazer. Hoje não, porque não fez sol. Não precisava de sol, mas... Adivinha o que eu vou fazer com isso.